A consola central aloja o ecrã capacitivo do sistema multimédia R-Link 2. Consoante a versão, é disponibilizado um ecrã de grandes dimensões de 8,7 polegadas com o formato vertical ou um ecrã de 7 polegadas com o formato horizontal. Estes ecrãs permitem comandar todas as funções multimédia e o sistema Multisense, assim como personalizar algumas definições do veículo. O sistema Multisense permite escolher entre 4 modos de condução pré-definidos. Comfort, Neutral, Eco e Spore. E o modo Perso, o qual é totalmente personalizável. Todas as informações sobre como configurar e utilizar o sistema multimédia R-Link 2, o sistema Multisense e as definições do veículo estão disponíveis nos módulos de vídeo específicos do R-Link 2. Consoante a versão, o Renault Talisman está equipado com um sistema de som Bose constituído por 12 altifalantes e um amplificador digital, assegurando que todos os ocupantes desfrutem de uma qualidade acústica semelhante à de um concerto ao vivo. Existem duas tomadas USB, uma ranhura para cartões SD, uma tomada de 12 volts e uma tomada jack na zona de arrumação da consola central. Atrás, existem duas tomadas de carga USB, uma tomada jack e uma tomada de 12 volts na parte inferior da consola central. Existem duas tomadas de carga USB e uma tomada jack 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 e uma tom